Boa noite a todos, boa noite a todas, senhores vereadores, vereadoras, à mesa, pessoas que nos acompanham pela internet, nos assistem, nos ouvem pelo rádio. Eu queria registrar aqui o passamento da dona Isaura Faustino de Sá, mãe do nosso companheiro Edmilson de Nola Sá, ex-vereador, e nos solidarizar com a família, e que tenham força aí para enfrentar o Edmilson também, para enfrentar esse período difícil da sua vida. Força aí, companheiro Edmilson. Eu quero começar dizendo, rapidamente, a respeito da dengue, viu, doutor La Pena? Hoje eu vi a notícia que são 603 casos de dengue já registrados no município de Araraquara, e o Edil trouxe a informação aqui, dois hemorrágicos, que são os casos mais graves, mas na minha avaliação, não sou especialista em dengue, mas a dengue está diretamente relacionada com a questão da limpeza pública. E essa semana, numa agenda que eu fiz no Santa Júlia, Santa Júlia, para quem não sabe, ele é cortado pelo córrego do Ouro, de um lado Santa Júlia, do outro Yolanda Ops. O Córrego, completamente abandonado, sem calçada, com mato tomado pelo mato, a população não pode andar nas vias do bairro. E não fosse o Córrego, o que é mais grave, naquele bairro existe uma praça, no centro do bairro, uma praça esportiva, muito bonita, grande, e não dá mais para reconhecer a praça. Tamanho é sujeira e o mato que toma conta da praça. Então, aí, eu tendo a concordar com o doutor Helder, que não adianta a população daqueles bairros limparem seus quintais, limparem a casa, fazer a sua limpeza, quando o bairro está tomado de mato na praça central, acumulando sujeira, entulho e água parada, com certeza eu estive lá e pude verificar. Olha, eu não costumo falar de sujeira, de mato, dessas coisas, porque eu acho que a prefeitura tem obrigação de cumprir com isso. Mas eu fiquei tão indignado de ver uma praça daquela, construída com dinheiro público, do tamanho e da beleza daquela praça, totalmente tomada por mato. É no campo de futebol, é no parque que serviria para as crianças, é na arquibancada, é na toda a sua lateral da praça. Eu fiquei indignado. E aí, talvez, nós tenhamos aí a explicação dos casos de dengue. Eu não sei também de onde, viu, companheira Gabriela, que tiraram aquela informação, que a terceirização da UPA une a oposição e a situação. Não une, porque, primeiro, nós não sabemos que modelo que vai ser implantado nessa terceirização. Nós não conhecemos o projeto, não participamos desse modelo. O que nós sabemos e também não nos une, é que foi falado aqui que fecharia alguns postos de atendimento, como a sala de estabilizações, para fazer com que esses médicos fossem trabalhar nas UPAs. Isso não ocorreu e as UPAs continuam deficitárias no que diz respeito ao atendimento médico. Temos aí informação que chegou para nós que vários médicos, concursados, inclusive, não cumprem o plantão, não trabalham, não aparecem para trabalhar. Talvez isso nós tenhamos acordo. Precisa fazer alguma coisa com esses médicos que não vão trabalhar. Viu, doutor Helder? Não sei se é verdade, mas chegou para nós. Se não vão trabalhar e estão ocupando o cargo no serviço público, eu não sei como, mas precisamos ter uma ação, porque a população necessita dos atendimentos e ficam ocupando vaga ainda, não sei, mas chegou essa informação que não cumpre horário, que não fecha um plantão, sei lá, ministério público, precisamos tomar alguma providência, porque não estão acima do bem e do mal. Tem vários assuntos aqui, a questão da saúde era isso que eu queria falar. Foi citada a ciclofaixa aqui, eu acho que é uma iniciativa perfeita, válida, criarmos ciclofaixas na cidade de Araraquara. Eu não sei quem falou agora, agora pede para pintar direito a ciclofaixa, gente. Está desbotando aquilo lá, com a chuva, está desbotando. Eu já vi várias ciclofaixas aí em São Paulo, em outras cidades. Faz direito, põe a sinalização, conclui lá o trabalho, não sei se está concluído. Eu acho legal, gosto da ideia ciclofaixa, defendo, mas pinta direito, a cidade de Araraquara merece coisas de qualidades e bem feitas. A questão da CTA, não posso me furtar de dizer aqui também, acho que o vermelho trouxe informações importantes aqui para esse debate, mas eu vou ser repetitivo e dizer que desde o início desse debate, o que foi dito aqui é que não haveria privatização. Está havendo a privatização. Desde o início desse debate aqui, nós sempre falamos que não existia vontade política do governo em não privatizar a CTA. isso também está dado, não existe essa vontade política, porque alternativas, tem, elas existem. Inclusive, agora, as alternativas para a não privatização da CTA estão na mão do prefeito Barbieri, que foi dada pelos funcionários que se reuniram com ele a semana passada. E aí, nessa reunião, que estava programada para acontecer com a comissão permanente de transporte dessa casa, qual eu faço parte, o vereador Chediek faz parte, e o vereador Adilson Vital faz parte, o Adilson ainda foi desconvidado. Eu nem desconvidado fui. Corri o risco de ir para a reunião e você não entra. Eu estou dizendo isso para dizer que a comissão permanente de transporte não é qualquer coisa, viu, senhor prefeito? Ela foi constituída, foi votada aqui nessa casa, precisa ter respeito com a comissão. Viu, senhor presidente? Para nós também. Se não, não precisa. Eu estive até pensando, viu, Adilson, a gente... Para que serve a comissão de transporte? Se nós não podemos participar de debates, de reuniões que tratam do transporte. Não é? Então, fica aqui o registro, pena que o presidente dessa casa não está, mas com certeza vai chegar o recado para ele, que tem que fazer-se respeitar as instituições aqui, essa Câmara e as instituições que estão constituídas aqui, seja de transporte, seja de justiça, seja da saúde, porque senão, isso aqui vai virar uma ditadura. E ditadura, nós já passamos, já enfrentamos esse debate. Não queremos mais. Então, tem que respeitar as instituições, porque o que está acontecendo aí no Brasil é por isso, porque ninguém respeita mais as instituições, e cada um está fazendo o que quer nesse país. E o prefeito Marcelo Barbieri não pode fazer o que quer na cidade de Araraquara. Muito obrigado.